Marcão, chegou a hora da gente falar do Tour das Carnes Passarela. Gente, tá chegando o Tour das Carnes Passarela. É dia 26 de novembro, sábado, na Vale Club aqui em Erechim, que saída pra Gaurama. Olha, uma iniciativa muito legal do supermercado Passarela. Serão sete estações das melhores carnes do Grupo Passarela pra você. Você vai conhecer tudo sobre um churrasco especial. Olha, tem ingressos pra você comer à vontade, beber à vontade e se ligar muito neste evento. Lembrando que se você tá preocupado em dirigir, né, que você vai pegar algum trechinho da BR ali pra ir até a Vale Club, não precisa se preocupar. O Passarela fez uma parceria super importante com o aplicativo Garupa, que busca você na sua casa, leva até o Tour das Carnes Passarela aqui em Erechim, devolve e depois você até em casa. Tudo isso com um preço super especial. Assim você pode comer, beber e se divertir à vontade, tranquilo, tá bom? Basta chamar o Garupa via o aplicativo e ganhar um super desconto nessas viagens. Indo pro Tour das Carnes Passarela, tá bom? Olha, gente, já tá no segundo lote de ingressos. 23 de novembro na Vale Club aqui em Erechim. Tour das Carnes Nobres no Fogo, supermercado Passarela. Ingressos lá no Passarela, tá? Não perde tempo. Reino passado. Vamos.